O ex-superintendente de segurança prisional da administração penitenciária, João Carvalho Coutinho Jr., foi um dos primeiros conduzidos a chegar no Ministério Público para prestar esclarecimentos. Também foi levado ao MP para ser ouvido o presidente dos servidores do sistema prisional de Goiás, Jorimar Bastos, assim como o ex-diretor da penitenciária, Odenir Guimarães, Marcos Vinícius Alves. Ao todo, foram seis mandados de condução coercitiva, quatro de prisão e onze de busca e apreensão. A Operação Regalia foi realizada em parceria com as polícias civil e militar. Entre os detidos, três são ex-agentes penitenciários e um ainda exerce o cargo. A operação foi para combater um esquema de cobrança de propina nos presídios goianos, em que os detentos tinham várias vantagens lá dentro. Os mandados foram cumpridos nas cidades de Goiânia, Inhumas, Caturaí, Lusiânia e Aparecida. O esquema desbaratinado diz respeito à cobrança de propinas por parte de agentes penitenciários e ex-integrantes da Cúpula da Supertenência, em troca de favores previstos ou não na Lei de Execução Penal para presos. Alguns benefícios que vão desde transferência dos presos para outras unidades prisionais, até saídas ilícitas, ao invés de locais autorizados, como hospitais ou outras unidades, os presos acabavam indo para casa, para sua residência, sem conhecimento da justiça. Em março desse ano, o MP já havia acionado por improbidade administrativa o ex-diretor da POG, Marcos Vinícius Alves, e o superintendente prisional da administração penitenciária, João Júnior. Marcos por ter tido a iniciativa de construir sem autorização barracões no pátio da ala C da unidade, e João Júnior por ter sido omisso diante da obra irregular que colocava em risco a segurança do presídio.